Você sabe que vai começar agora não, tá sabendo? Eu sei, Hernandes, eu sou ansiosa. Eu também, eu também. Vamos ver a primeira matéria hoje, a primeira de uma série de quatro matérias. Fica aí pra gente assistir junto. Bom, eu quero chamar sua atenção pra estreia da nova série do Bem na Hora, que é o Castelo Cosse. No final dos anos 90, na zona rural de Biriwi, uma família decidiu que construiria um grandioso castelo. A ideia que poderia parecer maluca, saiu do papel e aí ganhou forma. Durante mais de 20 anos, o Castelo Cosse ficou como um anônimo, perdido lá entre as chácaras, os sítios ali da região. Mas há cerca de um mês, ele passou a ganhar uma notoriedade maior. E agora você vai descobrir parte da história desse castelo. O Flávio Zani e o cinegrafista Gustavo Torrente vão trazer todos os detalhes aqui pra gente. Vamos lá. Percorrendo o mundo, é possível admirar centenas de castelos medievais, como o imponente castelo Venkituabor, na Croácia. Ou o castelo de Sirmione, na Itália. E o que dizer desse suntuoso castelo Monte Saint-Michel, na França. Ou o impressionante castelo de Neuschenweistein, difícil até de falar o nome, e que fica na Alemanha. Todos estes castelos que vocês acabaram de ver são belíssimos. Mas ficam na Europa, estão muito distantes de nós. Aqui no Brasil, quase não existem construções medievais. Na verdade, quase não existem castelos. Só que aqui, bem pertinho de nós, mais precisamente na zona rural de Birigui, existe um castelo medieval. Só que quase ninguém sabe a localização exata desse castelo. Numa estrada de terra, perdido na zona rural de Birigui, se encontra o misterioso castelo Cosse. Uma construção diferente, e que cria uma atmosfera exótica, em meio ao pasto e às chácaras das redondezas. Esse castelo realmente tem uma arquitetura diferenciada. É impossível passar por essa estrada de terra e não reparar nesta construção. Mas quem será o responsável por este castelo? E o construiu, com que finalidade? É isso que a gente vai saber a partir de agora. Quem nos recebe é a Adriana, proprietária do Castelo Cosse. Ela sabe de toda a história que envolve uma das construções mais pitorescas do interior do estado. Um castelo não é todo mundo que pensa em fazer um. De onde surgiu essa ideia? A ideia foi do meu marido mesmo, né? Foi assim, é sonho de infância dele. Como ele trabalha em São Paulo e eu fico mais aqui, então eu que ficava mais correndo atrás de material, pedreiro, pagamento, aquela coisa louca, né? Em nenhum momento você pensou assim, nossa, que loucura construir um castelo? Já, já pensei. Falei, nossa, falei um negócio desse. Normalmente você vê isso em filme, você vê isso na televisão, né? Cuestar uma coisa meio fictícia, né? Mas não na realidade. Aí eu falei, você tá louco? Você perdeu o juízo? Você vai... Cara, é muito dinheiro. Para ficar como está hoje, o castelo demorou três anos para ser construído. E depois virou a casa da Adriana e da família Cossi, até que um incidente aconteceu. Como é que foi esse assalto? Olha, foi assim, uma situação muito difícil. A parte, assim, que mais me machucou, assim, foi o meu irmão. Ele ter sido baleado. Porque ele trabalhava aqui comigo, ele morava comigo, entendeu? Então, ele, para mim, é tudo. Tudo. E se tivesse acontecido alguma coisa com ele, eu não sei, eu não iria me perdoar. E... Além de ser um assalto, foi um assalto violento. É. Graças a Deus, graças a Deus, não teve casos de estrupo, nada. Mas o resto, assim, eles entrou aterrorizando mesmo. Foi algo planejado. Ah, foi. Foi, sim. O medo de novos assaltos e da violência fez a família Cossi se mudar daqui. O castelo foi vendido. Só que, menos de um ano depois, o destino fez o castelo voltar para a família Cossi. Adriana conta que o amor falou mais alto para comprar novamente o castelo que eles mesmos optaram por vender. Aqui está meu coração. Aqui está um, vamos pôr assim, o meu mundo colorido. É a minha vida, entendeu? Eu tive minhas filhas aqui e elas cresceram aqui. Então eu tinha um amor, né, aqui. Eu tinha uma total segurança. Eu achava que nada poderia acontecer comigo. O castelo tem detalhes que mexem com a imaginação. Torres altas, imponentes e janelas que aguçam a curiosidade. Sabe o que eu imaginei quando eu entrei no seu castelo? Uma noiva entrando. Um casamento acontecendo aqui. Nossa, vai ser muito legal. Inclusive, tem muitas noivas já procurando. Olha aí, tá vendo? Para fazer seu casamento aqui. A gente vai, vamos dar mais melhoria aqui para uma noiva, né? Nossa, vai ser um dia maravilhoso. Eu nunca vou esquecer uma noiva estar entrando ali, na frente do castelo ali. Amanhã nós vamos entrar nas duas torres do castelo Cosse e descobrir os mistérios que envolvem esta construção que foge do normal. Ouve esse barulho aqui, ó. É o urubu, bravo, com a nossa presença porque tem ovos aí. Então ele está protegendo o ninho dele aqui no alto do castelo. Melhor não ir, né? Pois é, gente. Como vocês viram, esse castelo foi o sonho de uma família. Esse sonho saiu do papel e ganhou forma. E a Adriana foi uma guerreira. Ela liderou a obra, organizou tudo com os pedreiros. E no começo dos anos 2000, o castelo ficou exatamente como ele está hoje. A obra não foi concluída, mas chama a atenção pelo tamanho, pela arquitetura e pelo clima que gera em cada pessoa que passa por essa estrada rural em Birigui. Essa estrada é pouco movimentada, muito pouco. Por isso o castelo ficou muitos anos sem nenhum destaque. Quase que um anônimo. Hoje, esse negócio de anonimato acabou. Vocês conheceram o castelo por fora hoje. Mas amanhã, o Flávio Zani vai entrar no castelo Cosse e você vai ver todos os detalhes. Ok?